Ei figura, você que tá aí, E essa porra de celular na mão, Foi um presente que seu pai te deu, E você viaja no joguinho, dia e noite, Na contramão, teu pai nunca vai te dar atenção Na correria do trampo que tá, E sua mãe, no mesmo rumo, Não conversa com você, E você viaja, aí matando dragões, Quantos dragões você mata todo dia? Meu irmão, se na escola zoaram com você, Aprende, aprende, a sobreviver, Esquece, ache outra coisa pra pensar ou fazer, A violência não te leva pra lugar nenhum, Você só vai se foder, Porque abandonado você já está, Aí nesse quartinho de merda, Só lhe resta o celular, E essa escola, Aonde muita gente, Vem lhe zoar, Mas mano, Preste atenção, No que eu, Vou lhe dizer, Dentro do seu peito, Do seu coração, Tem um cara chamado, Você, E você é o único, E você tem que aprender, Que nesse mundo, Você precisa de paz, E amor, Para crescer, O resto é pura, A alugação, Então, Se alguém tentar zoar, Com seu coração, Se alguém tentar, Zoar com suas emoções, Aprenda que você, Vai superar tudo, E sair de boa, Sem confusão, Porque o amor, Que está em você, Vai lhe dar, A direção, O amor, Que tem, Dentro de ti, Vai te salvar do abandono, Vai te mostrar, O caminho, Da paz e do amor, Irmã, Esquece, Que falaram, Que você é feio, Que você é feia, Esquece, Que falaram, Do seu cabelo, Aguente um tempo, Dentro de você mesmo, E veja bem, Se não está na hora, De jogar fora, E se parar, E parar de matar dragões, E parar de se alugar, Aí nesse quartinho, O mundo é lá fora, Vai correr, Joga bola, Vai namorar, Vai namorar, Vai estudar, Mas aprenda, Além de tudo, A se respeitar, E violência, Não é por aí, Violência, Não leva a lugar nenhum, E não corra, E não transfira, E tudo, Para os pais, E para as mães, Está na hora, De você ser você mesmo, E entrar no jogo da vida, Meu irmão, Mas leve paz, No seu coração, É, Porque, Aprenda, Que você ganhou um celular, Para ficar aí, No ar com dó, Aprenda, Que você está internado, Nesse joguinho, Fugindo da realidade, Irmão, Você tem cabeça, Você pensa, Até quando você vai ficar, Nessa situação, Então agora, Para a vida, Na boa e na paz, Meu irmão, Que você deveelim, Então agora, E00 componentes, E00, Seja o teufool, E00, ". E00, E00, O ano B55, E00, E00,